O cérebro é um edifame O cérebro é um edifame Você é um povo meditado Mas talvez Você é um povo meditado Você é um povo meditado Você é um povo meditado Mas pode ser Glória a Deus Nosso Deus está aqui Nosso Deus está conosco Então, meus irmãos, não só por isso Mais an MCT é o que por já alimentado Vamos, 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 vamos Move, move, move Move, move Move, move Move, move Tomaime! Vamos, vamos Move Move A CIDADE NO BRASIL 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 E este, como andou para os seus cantos, a guardar povos A linda desleva os partazes, as alfarroas que os povos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então Carita em si diz Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu a que morro de fome? Levantar-me-ei, gritei com meu pai e lhe direi Pai, peguei contra o céu e diante de ti Já não sou alguém que lhe seja chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores Levantando-se e foi para seu pai Vinha ele ainda longe quando seu pai o abastou E o padecido dele correu, o abraçou e o beijou E o filho lhe disse Pai, peguei contra o céu e diante de ti Já não sou alguém que lhe seja chamado teu filho O pai, porém, disse aos seus servos Trazendo em pressa, minha irmã Vestiu, pôndo-lhe um anão no dedo E reviviu Estava perdido e foi achado E começaram a renunciar-se Ora, o filho mais velho se vinha no campo E quando voltava ao acostumar-se da casa Ouviu a música e as danças Chamou todos os criados e perguntou-lhe que era aquilo E ele me informou Vem teu irmão E teu pai mandou matar o meu filho e o servado Porque o repelou no salão Ele se indignou E não queria entrar Saindo para o meu pai Procurava um consignado Mas ele respondeu a seu pai Há tantos anos que te sigo Sem jamais transverir uma onda tua E nunca me deste um cabrito Sequer para alegrar-me com os meus amigos Vindo, porém, esse teu filho Diz que ele soube os teus bens com benetrizes Tu mandaste matar para ele o meu filho e o servado Então me respondeu o pai Meu filho Tu sempre está comigo Tudo que é meu é teu Entretanto Era preciso que nos recosejássemos E nos alegrássemos Porque esse teu irmão estava morto E reviveu Estava perdido E foi achado Estabelecendo Como alguém já disse De forma cúmica Estabelecendo O processo Da seleção de achados e perdidos da Bíblia Que é o capítulo 15 Que é o evangelho de Lucas Ele fala com Da ovelha que se perdeu Ele tem seu dedo O pastor Noventa e nove Volta com ele Ele conta Que noventa e nove Falta um Ele vai lá Busca da perdida Encontra ela Perdida Coloca sobre os ombros E a leva De volta Para o abisco Logo após Que ele Emenda E fala de uma mulher Que perdeu uma moeda Ela tem três moedas E perdeu uma E ela se desespera Ele corre a casa E ela arruma a casa E ela procura Com insistência E faz de tudo Até que achou a moeda Chamada de dracna A dracna estava perdida E quando achou Fez uma festa Chamou as vizinhas Foi celebrar Não se alegrar Achei A moeda Que eu tinha perdido E continuou Falando sobre Um homem Que tinha Dois filhos E esses Dois filhos divinos Foi em sua casa Felizes Tranquilos Quando o filho mais moço Foi no meio Que o bichão Nos aqui no corte Foi Caçula O filho Caçula Resolveu Ele ir embora E Não quis ir embora Por conta própria Ele quis agora Resofruir Do meio futuro Que ele ia ter É uma coisa natural Da juventude Não querer sempre viver E estar à frente Nunca viver a sua vida E isso também é a causa Da infelicidade De muitas pessoas Não saber viver O seu estágio de vida Ora, se você é criança Seja criança Feliz como criança que é Se você é um jovem Aproveite as coisas Da juventude E seja feliz como jovem Não queira ser Uma pessoa Além disso Ora, se você é casado Não queira ser mais solteiro Se você já passou Em 50 E já está nos 50 Não queira ter mais Vindo na sua vida Porque não tem Se você já está nos 80 Viva feliz Dentro das suas limitações Se nós aprendêssemos A viver felizes Com o que nós temos Sem olhar Na suposta felicidade Na vida do outro Na vida do outro Seríamos muito Muito, muito, muito Feliz Muito feliz E aqui está Um jovem de mãe mora Quebra a cabeça Volta para casa Encontra em casa Com o pai amoroso Alguns problemas Com o seu irmão E aqui termina Essa Essa parada Vamos entender Essa parada Bem como Tomadas de decisão É Nesse Caminho Que eu quero Caminhar Com os irmãos Hoje Vamos pensar Nas decisões Que são tomadas Aqui A primeira decisão Tomada É pelo filho mais novo O filho caçudo Ele toma A decisão De sair de casa Junto com A decisão De viver Sem regras Essa é a postura Daquele filho Mais novo Ele não quer Ficarmos aqui Aqui é sem graça Aqui não tem alegria Aqui não tem fé Aqui não tem o meu quer Não tem prazer Eu vou embora Eu vou para um lugar Quando ninguém Manda em mim Eu vou para um lugar Quando eu sou Do meu próprio marido Ou eu vou para um lugar Quando eu sei Que eu vou saber Construir a minha felicidade E a minha Que eu não tenho A tudo estudar Essa é a decisão Do filho Mais novo Diante disso O pai também Toma uma decisão Que está aqui Em três momentos A princípio A primeira decisão É permitir A saída do filho Eu vou ficar Sendo Você quer ir embora Foda e mora A segunda decisão É atender Ao venido Da herança Do filho E entregar O filho A si mesmo Dizer Da tua filha Com você Somente Eu não Estar lá Estar lá Para Ajudar A mim Nada Mas É uma decisão Se você É uma pessoa Que é tão Novinha Não pode estar Presente aqui Nos cultos Dereja E quando der Não é o culto Por favor Não se abrace Não troquem Por essa noite Graças Te damos Pelo Senhor Pelo culto Que nós podemos Prestar a ti Tanto pela manhã Como agora Deus eterno Nós Te agradecemos Pela palavra Para os novos Pobres E as orações Em nome de Jesus Abençoa o teu povo Em casa Abençoa o teu povo Que está aqui Presente Nos ajudando Nesta semana Nos nossos afazeres Meu Deus Em casa Agora Todo mundo Fazendo Uma coisa Em casa Nós pedimos Nos ajuda Nos dá O Deus As bandeiras E nós Continuamos Percebendo As nossas funções Desse novo jeito Ó Deus E nos livros Do mal E de infernidades Meu Deus Preserva A nossa Domínia Senhor Deus E preserva A nossa vida Ó Deus Para todos Todos os livros E compreendos Nos livros Em todas as mãos E pedimos A tua poderosa Proteção Em nome de Jesus Cristo Que nos todos Semanais O teu povo Participe Vai presenciar O teu povo Com o rio Mas esteja Nos todos Participando E tu Continua Connosco Redentrando A nossa fé E iluminando O nosso fulmino Na tua presença Nós te agradecemos A nossa vida Na casa Nos leva Para os nossos Bares Em paz Nos dá Deus Uma noite Descanso Abençoada Contigo Eu sou Abençoado Meu Deus Ao teu povo Aqueles que não estão Podendo dormir Senhor Gente que agora Estão assistindo Que estão com problema Para dormir Em nome de Jesus Cristo Que eles possam dormir Hoje a noite Deus Abençoados Por ti Que o Senhor Sendo o som Abençoado E reparador Aqui está com problema Para dormir Em nome de Jesus Cristo Amém O Deus Sim, nasce esse dia Ele vai me ter Sombras despedidas Podem dar o céu Ó Jesus bendito Se tu me restas Pelo tempo a noite Volto-me em paz Amém Amém A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus do nosso eterno Pai O amor de Deus do nosso Senhor e o amor de Deus do nosso Senhor Sejam sobre nós e permaneçam sobre nós Hoje e sempre Amém Amém